Música Não me perguntes onde fica o alegrete Pegue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pelas para um ginete E ouvirás pra que ele é de vergonhão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem ele bruta e anda de manhã Tem o sol no rumo, a brasa que ainda arde Mergulhado no rio e virá puitão Houve um canto, um cancho e brasileiro Desta terra que eu amei, desmei do rio Clorretula, capatinho é meu tropeiro É a boira das quebradas do índio Houve um canto, um cancho e brasileiro Desta terra que eu amei, desmei do rio Clorretula, capatinho é meu tropeiro Pega a boira das quebradas do índio E na hora derradeira que eu pereça Ver o sol alegre e tença ao entardecer Com os potros vou virar minha cabeça Para os pagos no momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu amei com devoção Para os pagos no momento de morrer Desta terra que eu amei, desmei do rio Houve um canto, um cancho e brasileiro Desta terra que eu amei, desmei do rio Clorretula, capatinho é meu tropeiro Clorretula, capatinho é meu tropeiro O canto, um cancho e brasileiro Desta terra que eu amei, desmei do rio Desta terra que eu amei, desmei do rio Clorretula, capatinho é meu tropeiro O canto, um cancho e brasileiro O canto, um cancho e brasileiro Desta terra que eu amei, desmei do rio Clorretula, capatinho é meu tropeiro Pere, um cancho e brasileiro Desta terra que eu amei, desmei do rio Cosa face, um cancho e brasileiro Olá, ah, 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 ah.